Pessoal, olha o vídeo de hoje, o vídeo tá muito legal, olha que a gente vai precisar 4 cabinhos de vassoura, aqueles cabos de vassoura que geralmente a vassoura gasta e vai fora Eu vou deixar eles aqui, e aquela cestinha de fruta pessoal Geralmente vai pra tua casa e as vezes você até joga fora e não usa A gente vai precisar de 3, beleza? Então vamos lá pro vídeo sem demora, olha só que top esse vídeo Primeira coisa aqui ó, é vazado, só que aqui em cima tem essa pontinha A gente vai usar aqui a máquina pra gente cortá-la Pessoal, essa aqui é a de baixo Agora, a gente vai usar esse detalhinho aqui ó, do cabo de vassoura pra fazer o pé ó No corte a gente vai usar essa parte aqui como um pé ó Olha que legal Aqui ó, mostra bem pertinho Que vai ser o nosso pé, só vou deixar lá certinho ó Vai travar Vou usar um parafusinho ó Você só acerta bem o pé a altura Pronto Pronto Vamos girar esse aqui agora Pronto 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 e agora o último aqui pessoal e falei e agora a gente vai cortar mais uma a gente vai tirar também aqui de novo e fica até no final do vídeo que eu vou mostrar um segredo para vocês pessoal não pode perder o segmento para vocês poderem entender como vocês vão fazer ok então não passa o vídeo assistir até o final vamos tirar agora a gente vai descer pessoal olha que bacana vamos deixar essa aqui solta por enquanto a gente colocar a última a última pessoal a gente não vai tirar não mostra que vem pertinho você não vai tirar isso aqui ó olha aí agora a gente vem e dividir bem tá aqui ó para facilitar e eu vou dividir ela aqui agora ó com o auxílio de uma treina a gente vai medir até no fundo 50 e aí agora aqui pessoal a gente parafuso também e aí pessoal que top ó agora eu vou mostrar para vocês usando vamos lá Ficou, agora a gente vai colocar Você pode colocar fruta, você pode colocar Alimento, a gente vai começar Beleza? Na parte de cima Pessoal, aqui você pode colocar fruta Mamão A gente pode A gente pode colocar A gente pode colocar maçã Abacate Colocar cebola Pode colocar alho O que você usa no seu dia a dia Embaixo você pode colocar Aqui deixar os óleos Farinha, feijão Macarrão, picó Que show que ficou Top demais, a gente deixou na cor dos móveis Você pode organizar como você quiser Mas ficou bacana demais Você pode usar só como fruteira mesmo Normal, mas olha que bonitinho Preto e cinza Das cor dos nossos móveis Show E aí E aí Obrigado.